Bora contar agora sobre a vitória polêmica do Flamengo por 3x0 contra o Bahia. Se você olhar o placar vai imaginar uma vitória tranquila, certo? Errado. Até a marcação do primeiro gol, Flamengo e Bahia faziam um jogo equilibrado. E a confusão toda tá justamente no primeiro gol rubro-negro, marcado por Gabigol de pênalti. É que o árbitro viu um toque de mão na bola do zagueiro argentino Conte. O árbitro de vídeo chamou o árbitro em campo e mesmo assim, vendo as imagens, o árbitro de campo acabou confirmando sua decisão, pra mim, equivocada. O Conte não colocou a mão na bola, o torcedor do Bahia e os dirigentes e jogadores ficaram revoltados. O Bahia chegou a ameaçar nem voltar pro segundo tempo. O próprio clube escreveu em sua conta oficial no Twitter que pensou nessa possibilidade. Assalto e vergonha foram só alguns dos adjetivos usados pelo presidente Guilherme Billintani e pelo seu vice pra tratar essa arbitragem. O grande problema é que pelo terceiro jogo seguido, o Bahia reclama dos árbitros. É que nos últimos três jogos, marcações dos árbitros em campo foram revistas pelo árbitro de vídeo. Mas nos três jogos, o árbitro em campo decidiu ignorar as orientações vindas do árbitro de vídeo e na posição do Bahia acabou tomando a decisão errada. O Bahia, correndo enorme risco de rebaixamento, tem só três pontos de vantagem pro Juventude, que ainda tem um jogo a menos. Já o Flamengo, com a vitória, pulou pra 57 pontos. Se mantém na terceira colocação, há um ponto do Palmeiras e há 11 pontos do Atlético Mineiro. Vale lembrar que o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Chances de título, de acordo com o Tristão Garcia, são de apenas 2%.